Olá, seja bem-vindo ao curso Desenvolvendo Aplicativos em Flutter e Dart, do básico ao avançado. Meu nome é David Baltazar e a gente vai começar aqui um caminho para você começar a desenvolver aplicativos que é uma das linguagens mais interessantes, o Dart, uma das linguagens mais interessantes e mais robustas até hoje e o Flutter, um SDK muito interessante. Então seja bem-vindo, bem-vinda e vamos começar nosso curso a partir de agora. Na aula 1 nós vamos falar um pouquinho do curso, você vai conhecer um pouco o que é o Dart, o que é o Flutter, qual a importância desse SDK e dessa linguagem e a gente vai falar um pouquinho do conteúdo das próximas aulas que é muito interessante. Esse curso é destinado a quem não sabe nada de programação e também quem já tem um nível mais avançado. A gente vai ver do básico ao avançado. O que é o Flutter? Flutter é um kit de desenvolvimento de software, então seria um SDK, um Software Development Kit de código aberto, criado pelo Google que possibilita a criação de aplicativos compilados nativamente. Então a grande vantagem dele é que ele é criado pelo Google. Atualmente o Flutter pode compilar para Android, iOS, Windows, Mac, Linux, Google Fuxia e Web, neste momento. E isso não vai parar de expandir o dispositivo. O site do Flutter é o flutter.dev. Isso aqui pode mudar no tempo, já teve algumas outras versões, mas hoje é o flutter.dev. E aqui a gente vê o logo do Flutter. Esse é o logo do Flutter. Conhecer um pouquinho mais. O que é o Dart? O Dart é a linguagem de programação. Então Dart é uma linguagem de script voltada para o web, desenvolvido também pela Google. O Dart quando ele foi criado, ele foi lançado em 2011 e o objetivo dele era substituir o JavaScript como uma linguagem principal embutida nos navegadores. O JavaScript ele cresceu muito, o JavaScript ele deriva da linguagem C e o Dart também. E a Google tinha a ideia de substituir como o Java, ele hoje é da Oracle, ele é um código proprietário, a ideia do Google que era substituir o JavaScript, que era uma linguagem proprietária ali, a base do JavaScript ele era derivado do Java pelo Dart, que era uma linguagem de código aberto. Só que isso não aconteceu hoje, ainda a gente usa o JavaScript nos navegadores. E o Dart está cada vez mais entrando como a nova linguagem de programação. Ambas são derivadas da linguagem C. Então se você já conhece um pouquinho de linguagem C, vai ficar muito mais fácil e mais simples você aprender Dart. Mas a gente vai aqui no curso ter um módulo inteiro de Dart, alguns módulos para você aprender do zero, se você não sabe ainda, você vai aprender Dart no curso também. O site do Dart é o dart.dev atualmente, ou dartlang.org, que era o site original dele. O Dart, esse é o logo atual do Dart, vem de dardo, então até lembra um pouquinho uma setinha, uma ponta de uma flecha aqui. Esse é o logo do Dart. No nosso curso, a gente vai usar o Flutter, que é o SDK, e o Dart, que é a linguagem de programação. Então esse conceito é importante, a gente vai aprender primeiro o Dart, que é a linguagem de programação, vou te dar toda a base da linguagem, você vai ter toda a base, se você nunca programou antes, a gente vai dar exemplos, vai ter vários, todo o código que a gente utilizar vai estar disponível para você também, então é muito importante, uma dica que você programe, você assiste uma parte do vídeo, programe junto, a gente vai bater bastante nisso, que a prática é fundamental, quanto mais você programar, quanto mais você exercitar, mais rápido será o aprendizado, usando o Flutter, que é um kit de desenvolvimento, é um SDK. Então vamos continuando. Quais são as vantagens do Dart, da linguagem Dart? O Dart, primeiro, é open source, então o código fonte dele está disponível, é uma linguagem que você pode usar gratuitamente, sem pagar licenças a ninguém. O segundo item, que ela é orientada a objetos, principalmente com uma orientação a objetos forte, é muito interessante, e também multipropósitos. É uma linguagem desenvolvida pela Google em 2011, então é uma linguagem relativamente nova também, e tem a Google por trás, então o Google hoje é uma das maiores empresas de internet, então tudo que você faz hoje na internet, ou você vê um anúncio do Google, ou você utiliza o Google, um dos maiores buscadores do mundo, com uma série de produtos. Você vai ter o Google, o Gmail, o Google Docs, muitos produtos, o YouTube realmente tem muitos produtos, e é uma das maiores empresas de internet mundiais. Ela é baseada na linguagem C e C++, então ela traz da linguagem C a parte básica da linguagem, que é muito robusta, é uma base que praticamente todos os softwares, hoje, a maioria deles são desenvolvidos em C, então todos os jogos, hoje, praticamente se desenvolvem em C, todos os sistemas operacionais, o Windows, o Linux, o próprio macOS, são desenvolvidos ou em C, ou em C++, ou C Sharp, realmente é uma das linguagens mais utilizadas aí, então essa é uma grande vantagem. O Dart, outra vantagem, é que ele é web e mobile, então a gente vai ter ele focado tanto para web, quanto mobile, é bastante interessante, e também tem suporte a interfaces, mix-ins e classes abstratas, que são já elementos mais robustos de uma linguagem, então essas seriam algumas vantagens do Dart. Agora, qual é a vantagem de aprender o Flutter? Primeiro, o Flutter é um código único, você vai ter um único código para aplicativos Android e iOS, então hoje, qual é o grande ponto que o próprio desenvolvimento acabou chegando? Hoje, quando você faz alguma coisa para Android, por exemplo, com Kotlin, você desenvolve um aplicativo para Android, você precisa praticamente refazê-lo inteiro para iOS no Swift, então você tem que fazer duas vezes o aplicativo, determinadas empresas lançam para iOS e nunca chegam para Android, ou lançam para Android e nunca chegam para iOS, demora muito, por quê? Principalmente, muitas vezes são equipes separadas, desenvolvedores distintos, você vai ter que saber duas plataformas, fazer duas vezes praticamente grande parte do código. Com o Flutter não, você fez uma vez só, você já tem um aplicativo nativo em iOS e Android, então essa é uma grande vantagem, você faz um aplicativo e já tem os dois prontos. Além, que ele gera o mesmo aplicativo para desktop, Windows, gera o mesmo aplicativo para Mac e Linux. Grandes vantagens aí no Flutter. Bom, mais vantagens no Flutter, então ele chega aí entre 60 até 120 FPS. Aplicativos em Flutter, como são nativos, a base do Flutter, como ele foi também criado pela Google, que hoje é proprietário, inclusive, do Android, eles otimizaram para performance. Isso é um ponto bastante interessante. Além disso, suporte nativo à interface do usuário. Então, o Flutter foi pensado também para designers. Além disso, suporte nativo à interface do usuário. Então, o Flutter também foi pensado para designers. Toda a parte de criação de telas nele é muito pensado também um pouquinho com base web. A gente vai conhecer um pouquinho mais, que elimina, inclusive, a rastre de mouse, ligação de objetos visuais. É muito mais simples e rápido. Suporte e adaptação de diferentes dispositivos e resoluções de tela. Em testes, o Flutter roda desde celulares muito antigos, aqueles bem antigões, até últimas versões de celulares. A ideia, inclusive, é aposentar o Android no médio e longo prazo e trocar toda a parte do Android pelo Fuxia OS. Então, esse é o projeto do Google. E o Flutter já é nativo no Fuxia OS. Suporte nativo à Gessrace também. Você vai ter tap, double tap, pan, scroll. Então, interações no celular é muito tranquilo e nativo no Flutter. Além disso, apps para celular, suporte ao web e desktop. Algumas vantagens aí de aprender Flutter hoje. Trazendo um pouquinho pra vocês o crescimento do Flutter. A gente vê que é um SDK que vem aí crescendo. Eu tô mostrando pra vocês o Google Trends pra gente ter uma ideia, né? Nos últimos cinco anos, desde o lançamento ali praticamente, até hoje, o crescimento, a curva de crescimento do Flutter. Então, a gente vê aqui um gráfico Brasil, tá? Da curva de crescimento do Flutter. Então, é uma linguagem aí que vem em constante crescimento aqui no Brasil. E cada vez mais, né? Pessoas procurando. Então, teve um primeiro pico aí de muitas pessoas procurando a linguagem. E agora a gente tá num segundo ciclo aí de empresas procurando, emigrando a sua estrutura. Nos próximos anos, realmente, as vantagens. Aqui no mundo também, trazendo pra vocês o mesmo gráfico mundo, né? De crescimento do Flutter, ali, constante. Comparativo, tá? A gente vai ter um dos frameworks que eu diria que são utilizados, que fazem também, tanto pra Android quanto o iOS, é o React Native, tá? Então, a gente vê aí uma comparação do Flutter versus o React Native. Então, a gente vê aqui no gráfico o Flutter versus o React Native. A partir do certo ponto, já houve aí já um aumento, já passou um pouquinho o React Native em relação à procura. É aí em todo mundo. Então, realmente, tá em constante crescimento. E hoje, eu diria que, pra celulares, é a linguagem do momento e já dos próximos anos. Recapitulando. O que é o Flutter? O Flutter é um kit de desenvolvimento. Ele é um SDK. E o Dart? O Dart é uma linguagem de script que veio, na época, pra substituir o JavaScript. E hoje, ela é usada no Flutter. Por quê? Porque ela veio evoluindo. Hoje, o Dart é uma das linguagens mais evoluídas que nós temos no mundo. Toda a equipe do Google vem trabalhando no Dart. E o curso, você vai aprender primeiro o Dart, que é a linguagem de programação. Vamos ver passo a passo. Você que nunca programou, vai conseguir fazer tudo em Dart. Depois, vamos conhecer o Flutter. Tudo de Flutter, do básico ao avançado. Vamos fazer vários aplicativos diferentes durante o curso. A dica que eu deixo pra você é, assista os vídeos e faça o exemplo junto. Cada etapa, pare o vídeo, digite, passa, que assim você vai aprender muito mais rapidamente. Daria essa dica. A partir de agora, seja muito bem-vindo ao curso Desenvolvendo Aplicativos em Flutter e Dart. Até a próxima aula. Curso Desenvolvendo Aplicativos em Flutter e Dart. Do básico ao avançado. Seja bem-vindo ao canal Davis Tecnologia. Sei que é novo. Se inscreva. Ativa o sininho. Deixa o like. Compartilha.